Sim, eu estive com o Henrique. Fiz exatamente a mesma coisa que você fez comigo, Gael. Bom, eu me deixei levar, né? Pelo instinto, pela... pela paixão. Não sabe a pena que me dá escutar você falar assim. Sente pena? Sinto. Está surpreso? Estou. Pois é graças a você que eu sou essa mulher que está vendo agora! Ai, Gael. Você nunca me valorizou e agora todos os homens daqui vão me tratar como você! Como um objeto que podem usar e podem jogar no lixo. Graças a você! Eu me tornei isso, Gael. Isso não é verdade, Paloma. Você sabe que eu estou disposto a me casar com você e cuidar do filho que nós vamos ter. É o mínimo que você pode fazer, se responsabilizar pela Paloma, senão vai se ver comigo! Assim como você se responsabiliza... Exatamente como eu me responsabilizei! Já chega, Gael! Já chega! Não precisa me defender porque nem meu amigo você é, nem isso! Vamos, Henrique. Droga!